Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu estou aqui combinando, estava ali né, combinando algumas cores, é bem difícil achar combinação para essas bases, viu gente? Mas, eu já separei aqui uma, vou mostrar para vocês, olha só, estou aqui gente, na cozinha de novo, deixa eu abaixar aqui para vocês verem, vou fazer essa base, aí eu escolhi essas três cores, essas três cores para compor o bazinho de tapetes, aí eu vou colocar essa, depois essa e depois o verde, tá? Aí vamos ver no final como que vai ficar. E eu estou com algumas bases ali, vou só abaixar um pouquinho aqui. Agora vamos, aí gente, hoje de manhã eu já, deixa eu ver que horas são, agora 10 e meia, de manhã eu fiz o último pazinho, eu acho que são 10 pares que eu tenho já, de bases né, então eu vou parar com as bases, não vou fazer mais bases, e agora eu vou finalizar esses tapetinhos, vou pegar esse aqui agora, para depois, vou finalizar esses 10, porque é o que eu preciso para mandar para a revendedora, já vou deixar eles prontos, né, porque depois eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que correr essa semana, porque daqui para... daqui para sábado eu quero finalizar os 10 pares. ontem foi domingo, eu crochetei um pouquinho à noite, eu achei que eu não fosse crochetar, mas aí, bom, eu já sabia que eu ia crochetar, né, mas não muito assim, né, eu ia fazer uma coisa aleatória, né, aí eu peguei as flores dos tapetes que eu vou fazer para dezembro, para mandar para a revendedora em dezembro, só que daí eu já comecei ontem, comecei nas flores, né. Esse pink aqui, gente, ele é fino, ele é fio 6, esse barbante pires, ele é um barbante muito bom, gente, só que ele deixa a desejar na espessura, viu, não é um barbante favorito da minha vida, não, não é. Eu já falei para vocês, né, de um tapete marrom, o jogo de banheiro, que eu estava fazendo com marrom, e ele veio na espessura do fio 4, depois foi para a espessura do fio 6, e ele era fio 8. Nossa, não gostei, mas usei assim mesmo, né, porque eu não ia deixar, não ia deixar de canto, tem que usar, né. Mas não estou gostando muito, não, às vezes o fio 6 é muito fino, na espessura ele deixa a desejar, não são todos os cones, mas tem alguns que, que sim. Deixa eu, ó. Eu acredito, gente, que esse, essa combinação vai ficar legal. Baixar aqui um pouquinho. Gente do céu, deixa eu falar aqui para vocês. Ontem eu falei para vocês que eu ia tirar o dia para mexer, para limpar aqui a porta, né, que estava sujo. Deixei tudo limpinho, gente. E que ia mexer também nas minhas plantas, né, ia mudar algumas suculentas, que elas vão crescendo, vão se apertando nos vasos, né. E aí, eu fui fazer isso, gente. Aí, plantei um pouco de alface. E fui capinar aqui na porta. Gente do céu, você não faz ideia. Eu, sabe quando você curva o corpo assim, com a enxada, e vai para puxar o mato? Para bater no mato para puxar? Eu senti um estralo na minha coluna, desse lado aqui, ó. Na minha coluna, sabe? Gente do céu, na mesma hora eu comecei a sentir dor. Aí, ainda insisti para ver se eu conseguia, mas aí o meu marido foi... Ele chegou bem na hora. Aí, eu contei para ele o que tinha acontecido. Aí, ele finalizou para mim. Ali, o resto da capina, né. Tinha um pedacinho só, gente. Com um corredorzinho minúsculo aqui, ó. Aí, ele terminou de limpar para frente. Que era um pedacinho assim de um metro, mais ou menos. Ele terminou de limpar. E eu fui terminar de fazer o que tinha que fazer. E sentindo dor. Sentindo dor, gente. Impressionante. Mas não é uma dor constante. É uma dor quando mexe, sabe? Quando eu me mexo. Eu estou aqui sentada, mas tem uma almofada atrás de mim aqui para segurar a coluna. Impressionante. Ser humano, gente, não é nada. Meu Deus do céu. Aí, tomei um relaxante muscular quando eu fui dormir. E aí, vamos ver, né. Passei uma pomadinha agora. Não é a primeira vez que a minha coluna dói assim, gente. Eu não cheguei a ir no médico, não. Eu fiquei passando pomada em casa. E tomei relaxante muscular. Eu não gosto de tomar relaxante muscular. Eu não gosto de tomar remédio de farmácia, gente. Porque cura uma coisa e ataca a outra, sabe? Mas vamos ver. Se eu continuar sentindo dor, eu vou no médico. Aí, ontem meu filho veio. Meu filho que mora em São Paulo. Ele veio buscar a mulher dele que estava aqui, né. A minha norinha. Aqui não, lá na casa da mãe dela. Aí, ele deu uma passadinha aqui. Almoçou com a gente. Aí, depois de tardinha, ele foi embora. Mas do nada a pessoa quebra, gente. Como pode. Do nada. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Depois, gente. Eu vou fazer um vídeo, ó. Mostrando os meus mescladinhos que eu fiz. Ó o azul. Eu amei esse azul. Não fiz nada ainda com ele, não. Eu preciso fazer um quadradinho. Um quadradinho, sabe? Um quadradinho assim, ó. Depois, eu vou fazer com cada linha que eu tingi. Eu vou fazer um quadradinho assim. Que é pra gente ver como que vai ficar. Só que eu quero fazer um quadradinho assim. Porque eu vou usar, né. Depois. Porque depois não fica aí coisa na caixinha jogado. E fazer uma coisa que eu já vou usar, entendeu? Pois é, gente. É brinquedo, não. Tô crochetando aqui, mas não tô confortável com essa espessura de linha. Tá muito fina. Parece o fio 4. Igualzinho o fio 4. Não gosto de tipo de fio, assim, pra fazer tapete, gente. Pra mim, eu não gosto. Eu não uso nem o fio 6. Eu vou... Tem um monte ali, gente. Um monte de bolas que eu tenho que... Eu tenho que achar as combinações. É um momento muito gostoso, gente. Né? Na hora de achar as combinações. Eu gosto. Vamos ver. Vai sair combinação bonita aqui, viu? Eu tenho bastante cores. Eu uso um balde. Eu uso um baldinho. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aí eu coloco o... Uma coisa dentro que é pra não ficar... Correndo pra longe. Deus me livre. E vocês, amor? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão aprontando aí? Estão fazendo crochê? Estão pintando? Semana que vem eu tenho que pintar, gente. Domingo? Vou ver se sábado e domingo eu faço um kit de fraldas de encomenda. Essa fralda vai pra Pernambuco. Eu preciso fazer... Daqui pra semana que vem. Nossa, que lindo que vai ficar essa combinação, viu, gente? Vai ficar bonita. Fiz um, dois, três, quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Tem que ver. Porque essa bola que eu tô usando eu tenho que dividir pros dois tapetes, né? Que é pá, então tem que bater certinho. É. Ah. Vou fazer três. Três, três, não. Vou fazer duas com essa. Vou ver direitinho. Porque tem o vinho ali que eu tenho que passar também. Então, veja a hora de deixar pronto. Ô, amores, eu vou ficar aqui crochetando e depois eu volto com vocês, tá? Eu não quero cansar vocês aí, não. Já tá em treze minutos. Eu vou... O crochê tá aqui e depois eu volto com vocês. Vou colocar a pausa aqui. Oi, gente. Voltei aqui. Outro dia. Ontem à noite, gente, eu terminei esse tapete. Esse não. Terminei o primeiro, né? Aí, esse eu terminei agora cedo. Esse aqui é o meu terceiro joguinho, ó. Coloquei esse bico verde. Gostei bastante, gente, desse resultado, ó. Coloco de perto. Aqui, amores, ó. Aqui, ó. Eu coloquei uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Com três aqui, ó. Treze carreiras do bico. Eu vou mostrar de onde eu tirei o bico, tá? Bico de acabamento Júlia. Vou falar o canal que eu fiz. É Ateliê Crochê e Arte, tá? Esse aqui, ó. Ó. Ateliê Crochê e Arte, tá vendo? Aqui, ó. É bico de crochê. Bico de acabamento Júlia. É esse bico aqui, tá bom? A moça ensina lá direitinho e eu fiz. E... E ficou assim o resultado. Ficou um tapete bem grande, viu, gente? Gostei. Tá aí mais um parzinho pronto. Agora eu tenho já três pares. E hoje eu já tô indo aí pro... Pro quarto par. Tô indo aí pro quarto par. Quarto parzinho de tapete. Tá certo, amores? E é isso, gente. Eu vou... Ontem eu ia terminar, mas não tava legal da minha coluna. Como eu falei pra vocês, né? Só que hoje eu já tô bem melhor. Meu marido trouxe um remédio pra mim. Aí eu tomei ontem. Aí agora eu tô esperando dar um... Oito e trinta e cinco pra mim tomar. Que é de doze em doze. E... Mas hoje eu já tô bem melhor, graças a Deus. Da minha coluna. E é isso, gente. Vamos trabalhar. Hoje eu levantei... Levantei não. É, levantei, né? Eu sentei, né? Pra crochetar era quatro e pouquinho. Umas quatro e quinze por aí. Ou menos até. É, sentei lá. Me recostei lá nos travesseiros e crochetei um pouco. Tô fazendo uma produção de flores. Depois eu vou mostrar pra vocês. E depois quando clareou eu vim pra cá. Pro lado de cá. E é isso, gente. Agora já finalizei esse. Agora já vou pegar firme no quarto pazinho. Que hoje quando eu for dormir. Esse quarto pazinho. Eu quero deixar ele já. Já prontinho. Pra amanhã já ir pro quinto paz. Eu preciso terminar esses dez pares de tapete. Entendeu? O mais rápido possível. Porque tem muita coisa pra fazer. Tá bom, gente? Mas tô me esforçando aqui na medida do possível. Tá? E é isso, meus amores. Eu estou aqui com os meus sacos de bolinhas. Olha. Tem muita bolinha por aqui. Isso aqui também tem alguns. E é isso. Eu já separei as cores do próximo jogo. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Ai, ai. Pessoa acordar cedo, né? Quatro da manhã agora fica abrindo a boca. Mas tá bom, meus amores. Beijo grande no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.